No contexto atual, precisamos falar de alternativas para a prevenção e combate à COVID-19. Os pesquisadores teóricos e experimentais de diversas áreas não estão medindo esforços para encontrar meios de supressão deste vírus. E o CDMF, que é um centro de desenvolvimento de materiais funcionais e pioneiro no desenvolvimento de materiais inovadores capazes de prevenir de alguns patógenos, desenvolveu, juntamente com a Nanox Tecnologia e a Universidade Jaume I na Espanha, um compósito de silício, oxigênio e prata, SIO2AG, imobilizado em matriz polimérica, o EVA, etilvinil acetato. Esse material é empregado na confecção de máscaras e os resultados dessas pesquisas foram publicados recentemente na revista Nanomativos. O artigo destaca que a utilização do compósito na matriz polimérica é essencial na aplicação contra patógenos. Esses resultados são avaliados pela caracterização estrutural, óptica, térmica e morfológica do polímero com a incorporação do compósito. O composto estudado neste trabalho apresenta a característica microbiocida, ou seja, ele pode eliminar tanto bactérias quanto o novo coronavírus. Para as bactérias, observa-se que, em 24 horas de contato, ele elimina cerca de 99,99% de Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Já no caso do novo coronavírus, por contato, o polímero consegue eliminar até 99,86% das réplicas do novo coronavírus em apenas 10 minutos. Os resultados demonstraram que o processo de obtenção não afetou a identidade do polímero, gerando novas propriedades na estrutura devido à incorporação do SO2-AG. A junção dos resultados estruturais, ópticos, térmicos e morfológicos do polímero comprovou a presença do compósito na matriz. E a partir dessas novas propriedades, devido à presença do compósito, fomos capazes de obter o material promissor para aplicação no combate a bactérias, fungos e vírus. A eficácia desse compósito apresentado advém das nanopartículas de prata ancoradas nas partículas de sílica, porque juntas elas podem produzir espécies reativas de oxigênio que causam a oxidação desses micro-organismos, os eliminando quando em contato com o compósito. Além disso, a partir desse novo compósito plástico, pode-se desenvolver novas tecnologias. A um primeiro momento, foi desenvolvida uma máscara reutilizável, com cerca de 2 anos de validade, que inibe tanto o novo coronavírus, quanto outras bactérias e fungos, que podem ser patógenas oportunistas e fazer com que a situação de pessoas infectadas piore.